Fala galera, Kalimp aqui, e o vídeo de hoje é um vídeo que foi pedido para quem está começando a jogar e não tem nem ideia de como funciona o jogo ou o que tem que fazer, tá? Quando eu criei o canal, eu fiz ele já com base nas pessoas do grupo do Pixel onde eu estou, né? E partindo do pressuposto que a pessoa já jogava, né? Então ficou faltando esse vídeo mais inicial aí, eu vou ensinar vocês como fazer, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é criar um novo perfil no teu navegador, tá? Para ficar separado, então você pode clicar aqui nesse bonequinho, vem aqui embaixo e clica em adicionar. Você vai clicar aqui em criar sem uma conta, que você não precisa colocar e-mail nem nada. Escolhe uma cor, eu escolhi aqui um verde, e vou colocar aqui um nome para esse navegador, tá? Que vai ser também o mesmo nome que eu vou colocar lá na conta do Pixel, tá? Aqui a primeira coisa que você vai fazer é baixar a extensão Ronin Wallet. Só colocar aqui e vai baixar, clicar nesse primeiro link aqui. E vai colocar aqui, ó, usar no Chrome ou usar no outro navegador que você estiver usando, tá? Adicionar extensão. Ele baixou aqui e vai aparecer, tá vendo? Você fecha, ele vai ficar fechadinho, você clica nesse bichinho aqui, nesse ícone, e pode clicar aqui, ó, na taxa, que é para poder ficar preso aqui. Beleza? Feito isso, agora a gente vai criar a carteira, tá? Como é que a gente vai criar a carteira? Você clica aqui, Get Start, e ele vai te dar as orientações, tá? Eu já vou botar aqui para traduzir, para facilitar. Então, eu sou novo, eu não tenho uma carteira, então eu vou criar uma carteira nova aqui. Eu boto aqui não permitir, e aqui eu vou botar, ó, criar com uma frase secreta. Tá? Essa frase secreta, você precisa anotar num papel, você nunca tira foto, print, ou copia e cola isso aqui no computador ou nada, até porque pode ser vazado, né? Então, arruma um caderninho e anota a sua conta Ronin. A mesma coisa com a MetaMex que é qualquer outra carteira, tá? Então, criar com uma frase de recuperação. Aqui você já vai escolher a senha. Coloca as duas senhas iguais e bota em criar carteira. Aqui ele vai te dar a frase secreta. Eu vou pausar o vídeo agora para eu não vazar a frase secreta, que eu vou fazer essa conta aqui para o meu irmão. Mas aí vocês vão clicar aqui em revelar a frase e vão copiar. Tem 12 números. Tem que anotar as palavras na ordem que está aqui, porque mais para frente ele vai pedir para você confirmar essas palavras. Então, tem que estar anotado. Vou anotar e já volto. Bom, já anotei aqui, eu vou em confirmar a frase. Aí agora eu tenho que pegar a palavra número 2, a palavra número 5, a palavra número 7, a palavra número 11 e continuar. Eu vou fazer aqui e vou continuar e já volto. Depois de colocar as palavras que ele pediu, eu dei um continue e ele deu aqui que a minha carteira foi criada. Beleza, agora a gente vai passar para a parte do jogo em si, né? Vou colocar aqui. Aqui já é o link que eu vou botar na descrição para vocês, o link do jogo. Vocês vão colocar aqui, ó, connect. Aqui com a extensão. Vai mandar assinar, você coloca next. Connect. Start. Beleza, ele conectou a sua carteira Ronin e aqui você vai começar a criar a tua conta. Aceita de novo aqui. E aqui você vai criar o nome. Continua. Beleza, a tua conta está criada. É simples assim para criar uma conta aqui no Pixels. Eu vou dar Start e eu vou começar já a fazer o tutorial e vou explicar algumas coisas também dentro aqui do jogo, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui eu aconselho vocês a darem uma lida, tá? O mais importante... Deixa eu só desligar essa musiquinha aqui. Não dá para desligar agora. O mais importante é isso aqui. Aqui está dizendo que você pode criar quantas contas você quiser. Porém, você só pode logar uma conta por vez, tá? Não pode logar duas contas ao mesmo tempo, tá? Então, se você logar várias contas ao mesmo tempo, você pode ter a sua conta banida, tá bom? E também não pode utilizar autoclique ou nenhum tipo de automação dentro do jogo e nem se aproveitar de nenhum bug que possa ocorrer dentro do jogo. Então, aconteceu algum bug, não vá se aproveitar porque você vai ser banido automaticamente, tá? Então, dá um aceito aqui. Deixa eu aproveitar aqui para desligar o... Onde que é? Desativar ação do site. Pronto. Aqui é só seguir o tutorial. Aqui você não precisa nem ler o que ele está dizendo, porque aqui é só para você plantar, beleza? Mas caso você queira ler, aí você pode clicar nele aqui para aparecer essa coisa escrita. Aí você já pode clicar com o segundo botão e colocar em traduzir para o português. Aí, beleza. Ele já vai estar traduzindo aqui para você. Mas demora um pouquinho para traduzir e aí eu acho que não vale a pena. Então, vamos lá. Plantou, ele vai te dar o regador. Você vai regar. Depois de regar, você clica nele de novo. Segue, segue, segue. Te dá o fertilizante. Você clica no fertilizante. Clica na terra. Clica nele de novo. Aí ele vai te dar a tesoura aqui do jardim. Você clica, arranca. Clica nele de novo. Ele vai dizer que você fez um bom trabalho. E aqui você precisa comer essa sementinha, tá? Comeu a sementinha. Aí, clica nele de novo. Ele vai te mandar para a cidade. Beleza. Ó, ele te mandou aqui para o Top Farm, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar aqui no Top Farm. Mas primeiro eu vou mostrar um pouco a cidade para vocês, tá? Antes da gente começar a fazer o ciclo da conta, tá? Então, vamos lá. Aqui é Terra Vila, que é a cidade principal do game. A letra Z, você consegue visualizar a cidade por completo. Ou quase completo, né? Tem coisa mais para cima e coisa mais para baixo, tá? A coisa mais importante aqui no game é essa parte aqui da lateral esquerda. Aqui mostra quanto de energia você possui. A energia é que faz você conseguir realizar as tarefas. Plantar, colher, regar, entrar em algum lugar, sair, entrar em uma lente para plantar. Todas essas atividades gastam energia, tá? E cada atividade gasta um tanto de energia. Então, algumas sementes você vai gastar um para plantar, meio para colher. Outras você vai gastar dois, três e vai subindo, tá? Eu vou deixar na descrição do jogo também um outro site, que é onde você consegue ver o que gasta cada semente, tá bom? Então, aqui no centro da cidade, as coisas mais importantes são aqui, ó, o Banque Galore, que é para você comprar as sementes. É aqui, tá? Aqui é o Top Farm. Aqui no Top Farm você consegue ter acesso à máquina que leva você para as lentes onde você vai plantar. E a sauna, que é onde você consegue recarregar 240 de energia durante uma hora na sauna. É um recarregar de energia que você precisa estar lá na sauna com a aba, com o navegador aberto. Não precisa estar olhando para ele, você pode estar fazendo outras coisas, mas você tem que deixar esse navegador aberto. E durante o dia, passivamente, recarrega, se não me engano, 0,33 de energia em um minuto, tá? Então, por dia, numa conta gratuita, você tem 715 de energia para você plantar, beleza? Então, eu vou clicar de novo aqui no Z para eu conseguir caminhar e mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui no lugar onde a gente compra as sementes, que é aqui. Vou mostrar para vocês como faz para comprar. Você tem que clicar aqui, tá vendo que sobressaiu aqui o balcão? Clica no balcão. Aí, aqui tem o que você pode comprar, tá? A semente que a gente está plantando é essa daqui. Mas, no momento, a gente não vai comprar. Por quê? Aqui é a quantidade de token farmado. A gente tem 10 tokens. Então, primeiro a gente vai fazer a plantação para a gente ter mais tokens para a gente poder comprar, beleza? Então, a gente vai agora lá para a cidade de novo. Vou mostrar para vocês o top farm e a sauna. E aí, a gente começa o ciclo da conta, beleza? Então, vamos lá. Aqui no top farm é só você entrar. Sobe. Aqui abre automaticamente esse chat. Você pode seguir aqui e continuar. E aqui é onde você clica para ir para uma... Para uma land, né? Então, você clica aqui e digita o número da land. A land que eu costumo farmar é na 1337, que já é uma land de água. Além, as land têm três tipos. Se não me engano, é terra, água e... Eu não sei se é ar ou se é galáctica. Eu não sei dizer qual é a outra. Mas essa que tem o chão azul clarinho, ela é de água. E ela é onde você consegue plantar a planta que dá mais tokens, né? Que é a water mint. Isso aí vocês podem ver em outros vídeos que eu já coloquei aqui no canal. Mas eu vou explicando aqui durante esse vídeo um pouco mais, tá? Enquanto ela está passando aqui os segundos, demora um minuto para essa daqui ficar pronta. Eu vou pegar aqui a minha anotação com o ciclo, tá? E vou deixar também esse ciclo anotado para vocês aqui. Eu vou abrir aqui a minha planilha também para poder explicar para vocês. Eu vou ler o ciclo para vocês e aí eu vou fazendo e vou falando, beleza? Então, assim que você sai do tutorial, você vai vir aqui e vai plantar as seis sementes que você ganhou. Depois, você vai colher e vai levar lá para vender. Vendeu, você vai comprar mais dez e vai fazer a plantação. Então, vamos lá. Vou colher as seis aqui. E aí, como é que eu volto para a cidade? Na verdade, agora o que acontece? A gente veio para essa land ali pelo Top Farm. Para a gente não ter que ficar indo toda hora no Top Farm, a gente pode salvar até três lands numa conta free. É só clicar aqui na placa e aqui, ó, marcar página. Beleza. Está marcado. Então, toda vez que eu quiser vir para essa land, eu vou clicar aqui e eu vou clicar nesse símbolo aqui. Não está carregando, mas é uma bandeirinha que tem aqui. E aí, você consegue ver aqui a land que você acabou de marcar, beleza? Eu quero ir para a cidade, então eu vou clicar nesse verde grande. Estou fazendo um vídeo bem iniciante mesmo para quem nunca nem entrou no jogo, tá? Então, se você já está jogando, você já está ciente de como funciona o game, beleza? Então, vamos lá. Ah, plantei aquele que eu recebi, já colhi e agora eu vou fazer a minha venda. Aí, eu clico aqui em vender, clico na semente, boto o máximo e vendo. Agora, eu vou comprar 26. Eu vou comprar 26 desse daqui. Eu só clico nela e boto o máximo. Aqui está dizendo que eu posso comprar 28, mas eu vou comprar só 26, que é o que 26 é o que eu preciso para fazer o meu ciclo, tá? Aí, eu vou clicar aqui de novo, vou clicar aqui nessa bandeirinha e vou para a land para plantar de novo. Beleza, agora eu vou plantar as 26. Plantou, regou, confere se todas foram regadas, tá? Porque se não regar, ela vai atrasar seu farm. E agora é só aguardar. Já nasceu aqui, eu posso ir clicando em cada uma para colher as 26. Colhi 26, vou para a cidade de novo. E vou lá vender. Clico aqui em vender, clico em todos, máximo e vendo. Beleza. Agora, eu não vou comprar todas, eu vou comprar 48, tá? Clico aqui de novo, clico nessa e vou de novo para a land para plantar. Quando você criar sua conta, aí você volta para esse vídeo para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Essas quantidades que eu estou fazendo é para otimizar o farm, tá? Aqui já vou começar a colher. Aqui eu já esqueci, ó. Não regou, já vai atrapalhar um pouquinho, já vai demorar um pouquinho. Essa daqui é rápida, né? Demora um minutinho. Mas se você esquecer uma que demora horas e depois só ver quando você voltar, aí fica aquela sem nascer. Cole, 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 cole. Agora só falta essa daqui. Olha o tempo que eu estou perdendo aqui, tá vendo? Porque eu esqueci de regar aquela dali. Beleza. Plantei, colhi, vou lá vender. Terra Vila. Vamos lá vender. Aqui o seguinte. Nessa lateral aqui tem algumas opções. Essa opção aqui você já viu que é para mudar de mapa, né? E essa daqui é das suas habilidades, tá? Então, aqui você já pode ver que o nível de farm já está no level 1, tá? Então, aqui eu vou precisar plantar só mais 26 para eu upar para o level 2 e poder plantar uma outra semente que já é melhor do que essa, tá? Tem outras habilidades aqui que conforme você vai avançando no jogo, você pode ir upando, tá? E aqui também tem para você editar seu avatar. Você pode clicar aqui, vai em avatar. E aí aqui você vai escolher qual o bichinho que você quer que seja, tá? Depois eu vou fazer isso. Não vou fazer isso agora, senão vai demorar. Então, eu vou comprar agora aqui 26. Que vai ser provavelmente a minha última plantação dessa semente. Clico aqui e vou para a lente de novo fazer a plantação. Beleza? Fico aqui no meio que é o melhor lugar. E vou clicando e plantando para todos os lados. Já brotou aqui, já vou começar a colher. Vou para a cidade. Deixa eu ver se eu já upei. Upei aqui para o level 2. Então, agora já liberou a semente amarelinha. Que eu acho que chama Butterberry. Vamos lá. É essa daqui. Aí aqui eu posso comprar 180. Opa. Primeiro tem que vender. Clica aqui. Máximo. Vende. Dessa daqui, 180. Comprar. Beleza. Agora eu vou explicar como é que você vai fazer para definir a quantidade de sementes que você vai conseguir plantar com aquela quantidade de energia que você tem. Então, para você definir a quantidade de sementes que você consegue plantar, você precisa saber quanto cada semente gasta de energia. E você vai fazer uma conta para saber quanto que você consegue, tá? Então, eu vou deixar esse site aqui também na descrição do vídeo para vocês utilizarem. Bom, então aqui nesse site você consegue ver o nome da semente, o nível que você precisa ter para poder plantar aquela semente, quanto que ele custa lá para você comprar, quanto tempo demora, quanto de XP você ganha, quanto de energia você gasta e quanto que você consegue vender lá no NPC, tá? Então, no caso, essa daqui, você paga um berry e você vende por três. Então, a cada plantação desse daqui, você tem de lucro dois berries, tá? E essa daqui que é a que a gente vai plantar agora, ela libera a partir do level dois. Você compra por um também, demora 20 minutos para poder ela nascer, ganha XP quatro e usa de energia três e meio. E quando você vende, você vende por cinco. Então, o seu lucro nessa daqui é de quatro unidades. Com a mesma quantidade de energia utilizada nessa daqui e nessa daqui, você consegue ter um lucro bem maior, né? Sai de duas e vai para quatro, beleza? E assim por diante. E, por fim, aonde a gente quer chegar é nessa semente aqui, é o Atermint, que no momento é a melhor semente para você vender no NPC, tá? Em contas gratuitas, você não tem acesso ao marketing, porque só dá para vender no marketing quem tem a conta VIP, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a conta fria e a conta VIP. Mas o intuito da gente é conseguir o papo level 11 para conseguir plantar essa daqui, porque é a melhor custo-benefício em relação à quantidade de energia que você gasta, que são oitos, e a quantidade que você consegue obter de lucro, que no caso é 12. Você gasta 12 para comprar e vende por 24, então você tem um lucro de 12. Então agora a gente vai voltar lá para o jogo e vai fazer a plantação dos 180 que a gente comprou. Beleza, eu fiz a plantação aqui e reguei. Cada land, ela tem 60 normalmente, tá? Tem algumas que tem menos e algumas que tem um pouco mais, mas em padrão a gente consegue 60 na maioria, tá? Então a gente tem 120 ainda para plantar, a gente precisa ainda de duas landes, tá? A gente vai voltar aqui para a cidade e vai lá no Top Farm e vai entrar em mais duas landes. Opa, mudou alguma coisa, não tinha esses negocinhos aqui, ó. Já está em ritmo de Natal, já nevou aqui na cidade. Está tendo evento. Se você quiser participar do evento, no canal aí tem alguns vídeos já mostrando como é que pega cada uma dessas coisinhas que está na árvore, tá? Então vamos aqui, clica aqui. Eu vou para 1818, que é também uma lande de água. Aqui eu já vou salvando as landes de água, mesmo que essas sementes não precisem que seja de água, mas depois a gente vai utilizar a Watermint, então já vamos acostumando aqui com a lande. Por exemplo, essa lande aqui é um pouquinho maior, então ela já tem mais de 60 espaços para plantar. Finalizei aqui a plantação, acabou que é 60 mesmo. Só a configuração aqui que é diferente, porque sobrou 60 aqui. Então agora a gente vai de novo para a Terra Vila e vamos entrar em uma outra lande para plantar o restante. Bora aqui para a esquerda. Aqui eu só passo e bora. Aqui eu vou entrar na lande 16, 8, 1. Não, 16, 18. Terminei a plantação aqui, ó. Faltou uma. Dá aquele confere assim, passando o dedo por cima, porque às vezes tem boneco que fica em cima, você não consegue visualizar que não deu para regar. Regou tudo, eu vou para a Terra Vila. E agora, o que dá para a gente fazer é ir lá no mapa do carnaval e começar o ciclo das abóboras.